Música Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O tema de hoje é o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, Quineias, que registra informações sobre entidades e ofertas de assistência social em todo o Brasil. Nossas convidadas deste primeiro bloco são Ieda Castro, Secretária Nacional de Assistência Social do MDS, e Ana Paula Gonçalves, Diretora Substituta do Departamento da Rede Sócio-Assistencial do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Sejam bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês duas. Muito obrigada a você pela oportunidade, bom dia a todos, bom dia Carla, bom dia Ana Paula, Bom dia a você que está aí do outro lado nos assistindo, nos ouvindo. Então é uma oportunidade boa para a gente conversar mais uma vez sobre a importância do Sistema Único e a importância da rede privada. Ana? Bom dia Carla, bom dia a todos que nos acompanham. É uma grande alegria para nós poder estar aqui conversando nesta manhã com vocês sobre o Cadastro Nacional das Entidades e sobre a importância da rede privada no SUAS. Bom, então eu vou começar perguntando então para a secretária. Secretária, que papel essas entidades privadas têm, que papel elas desempenham no Sistema Único de Assistência Social? Qual a importância, o que elas representam? Olha Carla, o Sistema Único de Assistência Social, quando a gente criou em 2005, ele foi pensado para ser um sistema integrado e de acordo com a lei orgânica da assistência, é possível e é previsto que exista uma rede pública de atendimento e aí são as unidades públicas CRAS, CREA, Centro Pop, mas também as unidades que são de atendimento das entidades socioassistenciais. Então são entidades da rede privada que historicamente atuam no campo da assistência social e agora com o SUAS elas vão poder oferecer os serviços dentro de um padrão das regras que estão colocadas no SUAS. Então é uma rede complementar ao SUAS, são entidades que tanto podem ser entidades de assessoramento, entidades de atendimento e entidades de defesa de direitos. As entidades de atendimento, a gente já trabalha com elas há muito tempo, porque são as entidades que prestam alguns serviços, executam programas, projetos e tem também as entidades de defesa de direitos, que são entidades que apoiam os movimentos, apoiam os usuários, defendem os direitos dos usuários, não só os direitos socioassistenciais, mas os direitos de uma maneira em geral do público que a gente atende. E a entidade de assessoramento, essa é uma entidade que qualifica, que ajuda o sistema a qualificar a rede. Então estão lá entidades que dão capacitação, a rede privada, que orientam, que prestam assessoria contábil, jurídica. Então hoje no SUAS é imprescindível a presença dessas entidades. E aí dentro da rede privada, da rede pública, a gente tem os CRAs em cada território, e aí você que está aí do outro lado sabe que nos territórios mais vulneráveis as entidades são fundamentais, porque elas estão presentes no cotidiano dos nossos usuários. Elas chegam primeiro muitas vezes, a gente com o apoio público, às vezes quando a gente chega a entidade privada chegou primeiro. É uma entidade religiosa, uma entidade comunitária, entidade que destina parte do seu tempo para prestar o serviço solidário. E aí a gente no SUAS foi assegurado que essa rede, ela é uma rede pública estatal, mas ela também é complementada. E aí o termo complementada, ele é importante porque isso denota a importância que é e o papel que as entidades têm no sistema único de assistência social. Então a rede privada, ela está prevista na Constituição, porque está prevista que a sociedade civil também cabe, tem a responsabilidade de proteger, então as famílias em situação de desproteção, elas contam com a família, com a rede local, uma rede comunitária que está bem próximo dela. E assim você amplia o atendimento. E aí a gente amplia o atendimento, reduz as vulnerabilidades, aumenta a possibilidade de integrar serviços e a gente chegar e proteger de fato. Eu acho que esse é o grande desafio do SUAS, é fazer com que o direito à assistência social esteja chegando em cada lugar deste país. E as entidades, elas podem e devem colaborar com esse processo. Agora Ana Paula, explica para a gente como é que funciona o CINEAS. Bom, o cadastro ele é um banco de dados, né, conectado em rede e que é coordenado pelo MDS, mas em parceria com os municípios e com os estados. Então, o que ele representa? Ele não é simplesmente um banco de dados aonde nós vamos colocar uma carga de informações e elas vão ficar estáticas lá. Ele é um, o entendimento que nós temos desse cadastro, ele é um instrumento, um instrumento de monitoramento dessas prestações, dessas ofertas, que a Secretaria EDA diz que são tão importantes no caráter complementar que possuem, né, na oferta de proteção social. Então, hoje ele é um instrumento que os gestores municipais, gestores estaduais e o gestor federal vão poder lançar a mão para olhar para essa rede de uma maneira diferente, de uma maneira especial, né, compreendendo a sua capilaridade, compreendendo o público que ela atende, quer dizer, por meio do cadastro que nós vamos dar visibilidade para o que essas organizações prestam na assistência social, e, consequentemente, qualificar essas prestações no âmbito da política de assistência. Qual o tamanho dessa rede hoje? Onde é que ela está presente? Olha, nós temos hoje um número de aproximadamente 17 mil organizações com atuação no campo da assistência social, sejam elas entidades de assistência social propriamente ditas ou entidades que prestam assistência social como um dos seus serviços. Então, são entidades de saúde, de educação, mas que também prestam assistência social, seja no atendimento, seja na defesa e garantia dos direitos. E elas estão em 2.414 municípios, quer dizer, é uma rede concentrada em algumas regiões, né, uma forte presença dessa rede na região sul, na região sudeste, mas também, gente, já aparece uma grande incidência dessas organizações e dessas ofertas na região nordeste, então, é uma rede bastante grande, significativa, né, para alguns serviços, como serviços de acolhimento, por exemplo, elas correspondem no acolhimento de idosos. 90% dessa oferta no território nacional, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um outro serviço estruturante do SUAS, ela corresponde a 60% dessa prestação, então, em estados da região sul e sudeste, muitas vezes, corresponde a mais de 80% dessa prestação. Se a gente for pensar em número de vagas, a gente chega a aproximadamente 1 milhão de vagas de proteção social, de assistência social aos usuários. Então, o caráter complementar dessa rede aos serviços estatais, público-estatais, é fundamental para que a gente, de fato, chegue a todas as pessoas que necessitam de proteção. Secretaria, Ana, disse que o cadastro não é só um banco de dados, né, então, queria que a senhora falasse da importância, né, desse mecanismo para a política de assistência social. Eu quero, inclusive, Carla, aproveitar a oportunidade e comunicar que eu estou assumindo a secretaria recentemente, né, fui empossada a sexta-feira última, fui gestora municipal, sei que cabe ao gestor municipal ter o conhecimento de todas as ofertas que o município é capaz de integrar e de articular, então, o cadastro, ele tem um pouco essa função. Ela permite que o gestor, olhando para as suas vulnerabilidades no território, nos territórios que ele tem na sua cidade, ele mapeia quais são as entidades que oferecem algum tipo de serviço, benefício, e ele consiga aproximar essas entidades e essas ofertas das necessidades locais que tem da presença do serviço da assistência social. Então, mais do que uma base de dados, ela é o mapeamento das possibilidades de oferta que o município tem e ajuda o gestor a planejar. Então, onde estiver mais descoberto, ele pode contar com a rede, articular, fazer um edital já dirigido para aquele território, uma entidade que, às vezes, está situada num território vulnerável, ela pode ali fortalecer o seu vínculo e suas relações naquela comunidade. Então, para o gestor, o cadastro, além de ser um instrumento de planejamento, é uma fonte de conhecimento da capacidade de atendimento que o município vai ter. E aí, esse cadastro também vai permitir que se faça um redesenho dentro do município. A partir de um território de CRAS, a gente vai saber qual é a cobertura que a rede privada complementa aquele CRAS e aí, com isso, a gente vai ter, no final do ano, de dois anos, de três anos, uma avaliação dos resultados de cobertura e de eficiência e eficácia no atendimento àquela população. Ou seja, conhecer bem para poder melhorar a política e até ampliar, né? Conhecer bem, ampliar e qualificar, porque é muito importante a gente qualificar as ofertas. Às vezes, a entidade é o que ela sabe fazer. Então, a gente vai potencializar aquilo que ela sabe fazer e vai fazer o redesenho necessário para que a rede cumpra, de fato, o seu papel, que é estar próximo da população, que essa é uma das diretrizes do SUAS, é o serviço estar próximo ao lugar onde a pessoa mora. Então, se a gente conseguir estruturar essa rede, ter ela cadastrada, qualificada, para a oferta de capacitação, as condições dos trabalhadores que trabalham na rede privada, a gente integra as duas redes e aí a gente tem uma dimensão da amplitude do que é a cobertura da assistência. Bom, vocês citaram como exemplo, por exemplo, em entidades religiosas, né? Que tipo de entidade pode fazer parte? Bom, o cadastro hoje, ele deve comportar todas as entidades que possuem inscrição no Conselho Municipal. A inscrição é aquela autorização de funcionamento no campo da assistência social. Então, desde que a entidade esteja inscrita no Conselho, seja uma inscrição como entidade de assistência social ou uma inscrição de um serviço, de um programa, de um projeto que ela presta, ela sendo uma entidade de educação ou de saúde, por exemplo, ela deve constar do cadastro. Porque o cadastro, ele, é importante a gente lembrar que ele é um cadastro, em que pede o seu nome seja de entidade de assistência social, mas ele é um cadastro de serviços, de serviços, de programas, de projetos, que vai viabilizar exatamente isso que a Secretaria Eda bem apontou. Quer dizer, nós vamos poder conhecer o que está sendo prestado no campo da assistência social por essas organizações. Então, ele é um grande cadastro de serviços, de programas, de projetos, prestados pelas entidades privadas. Tem alguma entidade que participa mais, enfim, são as entidades religiosas, de saúde, vocês têm esse levantamento, tem alguma prioridade? Depois que houve uma regulamentação pelo CNAS do que são as entidades de assistência social, então, isso foi redefinindo melhor as fronteiras, né, onde cada um atua. Então, hoje, na inscrição do CNAS, os conselhos, eles estão muito atentos. Então, aquelas entidades que são preponderantemente de educação ou de saúde, mas que oferecem serviços de assistência social, os conselhos estão muito atentos. Então, ela pode se inscrever, se eu sou uma entidade que a minha preponderância é de assistência, eu inscrevo no conselho a entidade. Se eu sou preponderante de outra área, eu posso ter algum serviço, algum projeto, que esteja articulado ou padronizado ou tipificado na assistência social, eu vou ao conselho, faço a inscrição e aí eu inscrevo o serviço. Então, é isso um pouco que a Ana Paula falou. O cadastro, ele além de cadastrar e de registrar a entidade, ela também registra os serviços que estão sendo ofertados. Agora, em determinadas áreas, há uma preponderância das entidades religiosas, principalmente nas abordagens da população em situação de rua. Então, há aí uma história que a gente precisa ver como que a gente pode reordenar e trazer para dentro dos SUAS uma obrigação que é pública. Então, a entidade religiosa, ela entra como parceira, ela recebe do poder público uma delegação para executar e oferecer um serviço que tem natureza pública. Isso faz uma diferença quando a gente fala de direito socioassistencial. Então, é muito importante para o direito saber que aquele serviço, independente de ser na unidade pública ou na unidade privada, ela é regida por regras públicas, sem contribuição financeira. E as entidades estão antenadas também para seguir e para se formatar, para estar dentro dos SUAS. Toda ajuda é bem-vinda, né? Toda ajuda é bem-vinda e ajuda no sentido de preservar e garantir direito. O apoio é muito importante. A rede de vínculos é muito importante. O pertencimento é muito importante. A vida social nossa seria extremamente dolorosa se a gente ficasse preso a cada um na sua individualidade. Então, para a gente viver mais intensamente o que é uma vida social compartilhada, é importante que a rede pública, a família, o Estado esteja presente fazendo essa grande rede. Importante também, na fala, que as pessoas preencham esse cadastro com muito cuidado, né? Isso, é importante que os técnicos dos órgãos gestores municipais, né? Que são as pessoas que estão alimentando esse cadastro, preencham essas informações com bastante atenção. A visita à entidade é fundamental nesse processo, é estruturante para você organizar as informações. Depois, nos próximos blocos, nós vamos aprofundar um pouco esse processo de trabalho que implica, né? A gente ainda tem muitos municípios que não acessaram o cadastro ainda. Então, nós temos aí um prazo de 31 de julho para esse primeiro povoamento, essa primeira carga de informações. Então, a gente também espera que essa teleconferência também sirva para orientar e apoiar os municípios que ainda não iniciaram o preenchimento, dada a importância que nós já bem colocamos e frisamos aqui desse cadastro para a estruturação da nossa rede mesmo, né? Bem, secretária, a senhora acabou de assumir, né? A secretaria. Enfim, quais são as suas metas? Enfim, vai ter um olhar especial aí para o Quineas? É, esse é um ano muito importante para a gente discutir a rede privada. É um ano de conferência, nós estamos avaliando o plano da Senau. E aí, cada gestor municipal, gestor estadual, sabe que o SUAS, ele foi construído de um pacto republicano. Então, todos nós, os três entes, nós temos responsabilidades, nós temos compromissos compartilhados. E a nossa expectativa é que a gente consiga, a partir desse ano, construir aí diretrizes para 10 anos. A meta é consolidar o sistema único de assistência social. E, necessariamente, isso passa para a gente ter muita clareza qual é o papel da rede privada, instituir uma nova forma de compartilhamento de financiamento, tirar essa dimensão apenas secundária da rede privada, mas colocá-la dentro de uma perspectiva de complementariedade. Então, temos tarefas. A capacitação, ela é uma diretriz principal nessa conjuntura, ou seja, qualificar o serviço. Até o ano passado, a gente teve, assim, um salto de expansão. Era necessário, era necessário que cada crase tivesse, pelo menos, uma unidade pública de atendimento dentro de territórios vulneráveis. Nós temos isso. Agora, precisamos qualificar as ofertas, qualificar o pessoal, instituir o concurso público. Eu acho que essa é uma tarefa, um compromisso, uma preocupação de todos os gestores, esteja ele no âmbito municipal, estadual e federal. O governo federal já chamou, já fez um concurso, mas nós precisamos que todos os entes façam. É importante para a população que ela chegue para o atendimento e não tenha muita rotatividade desse trabalhador, porque ele fala da necessidade dele. Então, cada vez que ele for contar uma história, uma mesma história, expor suas dores, então, não é interessante isso, não é humano, não é ético. Então, é muito importante que o gestor, e aqui a gente precisa fazer um apelo, gestor municipal, oriente a sua equipe, cobre, veja se o cadastro está sendo preenchido, converse com sua rede privada, da importância dele se abrir para o cadastro, da importância da gente criar um vínculo da rede toda, para que essas ofertas venham dentro de um patamar e de um padrão de serviço público. Esse é o grande desafio. Só para tirar uma dúvida, Ana Paula, existe algum tipo de treinamento para poder preencher esse cadastro? Vocês oferecem esse tipo de serviço? Olha, a gente tem um manual, dois manuais atualizados semanalmente pela equipe, que estão disponíveis no nosso site. Essa teleconferência também tem essa função um pouco de nivelar as informações, porque ela vai ficar depois disponível nas redes sociais, então isso vai instrumentalizar também. Nós temos um e-mail de contato, que depois os meninos vão deixar registradinho, então todas as formas e canais de comunicação que são possíveis, a gente está lançando mão para poder subsidiar os gestores nessa tarefa. Bom, qual é o endereço, então, para preencher esse cadastro? É o www.aplicações.mds.gov.br barra CNES, que é o endereço padrão mesmo do MDS, mas se entrar também no site do MDS, na Secretaria Nacional, também vai achar fácil o manual. Isso não é difícil de encontrar, não. Tá certo. Secretária, nosso tempo está quase se esgotando, eu queria considerações finais por parte da senhora, por favor. É, eu acho que é um recado final, é dizer para o gestor, vamos construir, continuar construindo esse movimento que a gente fez até aqui. O CNES é apenas uma parte de todas essas tarefas que a gente já fez. Então, aos governos estaduais, acompanhem esse processo, façam a supervisão. E nós aqui do lado de cá do Ministério, na Secretaria Nacional, estamos à disposição. Se tiverem dúvidas, façam, entrem em contato conosco. O nosso compromisso é que todos nós cumpramos esse prazo de 31 de julho e a gente consiga celebrar e ir para as conferências já com este mapeamento feito. E quem sabe, construir novos avanços, que é isso que nós estamos pretendendo. Então, bom dia a todos e um bom trabalho ao longo do dia. Ana Paula? Mais uma vez, reforçar a importância de que os municípios acessem o cadastro, que leiam o manual, que agendem as visitas, que estejam em contato com as organizações, para que a gente possa, de uma maneira coletiva, num esforço coletivo, chegar no dia 31 de julho, conhecendo a nossa rede, conhecendo como os serviços estão estruturados, quem são os seus trabalhadores, quais as atividades são feitas nesse serviço, em que infraestrutura, porque pensar a qualificação de serviço, pensar a consolidação dos seus, passa necessariamente por se apropriar e aprofundar essas informações. Então, um bom dia de trabalho a todos nós. Muito obrigada e contamos com todos vocês. É só importante, Carla, acrescentar que o conselho, mesmo essas atividades sendo de gestão, cabe aos conselhos municipais de assistência social, acompanhar todo o processo e estimular o gestor, para que a gente cumpra os prazos. Tá certo, então, agradeço a presença de vocês duas. Secretária, boa sorte na sua gestão. Ana Paula, obrigada e até uma próxima oportunidade. Tá bom, muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Bem, e você que nos assiste, pode participar enviando perguntas. O nosso e-mail é o tele arroba mds.gov.br. Os telefones da NBR são 0 operadora 61 3799 5859 ou 3799 5198. Tem também o Twitter, arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio. Lembrando que essas perguntas vão ser respondidas no último bloco. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida. Até já. Estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje falando sobre o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, Quineias. Neste bloco vamos tratar de possíveis dúvidas do gestor municipal e dos incentivos ao preenchimento do cadastro pelo programa Aprimora Rede. Nossas convidadas são Miriam Queiroz, Coordenadora-Geral Substituta de Acompanhamento da Rede Sócio-Assistencial Privada da Secretaria Nacional de Assistência Social e Carla Mota, Técnica da Coordenação-Geral de Acompanhamento da Rede Sócio-Assistencial Privada da Secretaria Nacional de Assistência Social. Olá, muito obrigada pela presença de vocês duas. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, eu começo então com a Miriam. Miriam, explica para a gente o que é esse programa Aprimora Rede e quais são os objetivos. Em primeiro lugar, gostaria de dar bom dia para vocês, as duas Carlas. Agradecer a oportunidade de mais uma vez poder falar um pouco do Cadastro Nacional e assim sanar possíveis dúvidas que ainda estejam surgindo nesse processo. Bom dia a vocês que nos assistem. Então, o Programa Nacional de Aprimoramento, é um nome enorme, né? Mas o Programa Nacional de Aprimoramento da Rede Sócio-Assistencial, então o apelido dele é o Aprimora Rede. Essa é uma estratégia do Governo Federal para incentivar financeiramente os municípios por esse processo de preenchimento do cadastro. Esse processo, ele tem um custo, né? Tem um deslocamento das equipes técnicas para a realização da visita, tem a impressão de documentos que são necessários para levar até a visita. Então, esse recurso, ele pretende ressarcir custos que estão sendo feitos. Inclusive, esse programa entrou no ar no ano passado, a vigência dele é até julho. Então, a gente precisa só destacar que o programa tem uma vigência, que esse prazo até julho. Agora, o cadastro, ele é uma ferramenta que é constante, ele só está no início. Bom, você falou em custo, qual é o valor repassado pelo cadastro preenchido pelo Programa Aprimora Rede? Como é que os gestores podem utilizar esse recurso? O Programa Aprimora Rede previu algumas etapas de financiamento, né? Então, os valores foram sendo escalonados. Nesse momento, que é a última etapa, vai ser pago o valor de R$ 50,00 por cada cadastro finalizado e concluído, dentro desse prazo de 31 de julho. O gestor pode usar esse recurso na modalidade de custeio, que é uma modalidade prevista para esses custos operacionais. É vedada a utilização na modalidade de capital. Traduzindo? Esse gestor não pode, por exemplo, comprar um computador, não deve comprar, nem o recurso seria suficiente para comprar um carro. E ele deve, sim, utilizar esse recurso para essas despesas que a gente citou. Por exemplo, a impressão de papel. Então, é material de expediente. Então, esse tema de cadastros e pagamento é uma coisa que a gente já falou bastante e as equipes estão bem cientes. E como é que é feita essa transferência, Miriam? Bom, a transferência de recursos na assistência social, ela se dá sempre da mesma forma. É um repasse financeiro feito por meio do fundo nacional para os fundos municipais. Esse recurso entra numa conta corrente que é aberta para essa finalidade. Bom, e como é que os gestores da assistência social, eles podem utilizar esse recurso? Aliás, como é que é a prestação de contas, né? Porque não basta só utilizar recurso, tem que prestar contas do que você pegou, né? Exatamente. Tem que ter uma observação na utilização e, posteriormente, na prestação de contas. Essa prestação, assim como o repasse, é sempre de uma forma já costumeira para os municípios. Então, como é que se dá? Por meio de um preenchimento de um formulário no SUAS Web, é um documento que se chama Demonstrativo Sintético Anual. Então, através do preenchimento desse documento, onde o gestor, juntamente com o conselho, eles dão conta de dar todas essas informações de como foi utilizado o recurso. Existem ainda muitas dúvidas? Sobre esse assunto da prestação de contas, da utilização do recurso, a gente acredita que não seja muito, porque o Apimora Rede, ele entra no orçamento do município, os recursos vindo do programa, e ele é utilizado e prestado conta da mesma maneira como os demais recursos. Bom, Carla, agora com você. As entidades privadas devem procurar o MDS para a realização desse cadastro ou não é necessário? Bom dia. Toda a relação de preenchimento mesmo do cadastro, ele se dá em âmbito local. Então, não é necessário que as entidades procurem o MDS, contudo, a gente se coloca sempre à disposição para tirar dúvidas referente ao preenchimento, quais entidades devem fazer parte do cadastro, mas quem preenche mesmo esse cadastro é o gestor local da assistência. Então, toda a relação se dá no âmbito municipal. Entidade, gestor local e sua equipe técnica, não é necessário que ela procure o MDS. E vocês oferecem algum treinamento? Existe um manual? Existe, sim. Existe um manual de... agora a gente lançou uma nova versão de um manual consolidado, ele está disponível no site, a gente também envia por e-mail. Tem um canal muito direto, que é o e-mail do nosso departamento, que é redeprivadasuas.gov.br. Então, tanto os gestores, técnicos, entidades e conselhos podem nos enviar dúvidas referentes ao Quineias ou qualquer outra questão relativa à rede privada de assistência. A gente responde prontamente. Se for dúvida sobre o preenchimento, sempre colocar o CNPJ da entidade, o nome certinho da entidade, detalhar com afinco qual é a dúvida que a gente procura responder o mais breve possível. Falando em dúvida, então vamos voltar um pouquinho. Qual é o primeiro passo do gestor no preenchimento desse cadastro? Que dados ele tem que estar em mãos? Sim. O primeiro passo seria conferir qual é a base que ele tem no sistema. O Quineias já traz uma base inicial, que é proveniente de um formulário eletrônico que o Ministério aplicou nos anos de 2012 e 2013. O gestor preencheu esse formulário informando quais eram as entidades que ele tinha naquele momento no território. Então, essa é a base inicial que o Quineias já traz. O primeiro momento, então, ele tem que verificar quais são as entidades que ele tem no seu território. Se ele identificar que tem uma nova entidade que não consta daquela base, ele deve inserir essa entidade nesse momento. Feito isso, ele começa a preencher as informações, atualiza os dados dessa entidade e dessa oferta e começa a preencher, de fato, o cadastro, que é dividido em três seções. Seção 1, 2 e 3 devem ser preenchidas. E também realizar a visita, inserir esse agendamento, o parecer de visita e finalizar o cadastro. Bom, o que é considerado um cadastro eletronicamente válido para pagamento do incentivo? Traduz isso aí pra gente. Pra pagamento do programa Primaura Rede tem que ser um cadastro concluído. Pra que se chegue nessa etapa, ele tem que preencher todas essas sessões, sessão 1, sessão 2 e sessão 3. Pra ter essas informações, deve realizar uma visita à entidade. Essa é uma etapa muito importante. Essa visita tem que ser registrada no sistema através de um agendamento, que foi justamente feito pra que o gestor possa se organizar, quais são os dias e horários que ele vai visitar as entidades do seu território. Feita essa visita, ele lança um parecer de visitas no sistema, relatando como foi essa visita, como foi essa coleta de dados. Preenchidas essas sessões, o agendamento, o parecer de visita, ele pode já finalizar o cadastro, que é a última etapa mesmo. Ele aperta o botão finalizar, que fica na sessão 3, e o cadastro vai estar concluído pra pagamento. Agora, Miriam, uma vez que fez esse cadastro, ele precisa ser renovado de ano em ano? Como é que vocês fazem esse controle de que a entidade continua, enfim, prestando o serviço? Como é que é feito esse acompanhamento? Bom, o cadastro, ele foi lançado em abril do ano passado. Então, o cadastro já estava previsto na legislação da assistência social, que é a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social. Contudo, demorado a esses anos, em 2014 ele foi pro ar. Então, essa é a primeira etapa de preenchimento do cadastro. Não é a primeira vez que o MDS lança ferramentas pra conhecer essa rede privada, conhecer o que as entidades privadas fazem no âmbito da assistência social. Mas o cadastro é uma inovação. Então, esse é um momento de preenchimento, que a gente está chamando de preenchimento inicial. Posteriormente, a julho, que é o nosso prazo de vigência do programa, o que se pretende? É uma parada pra analisar essas informações, pra dar uma devolutiva daquilo que se consolidou. Quando a Ieda e a Ana Paula falavam do que se pretende ao final do cadastro, é justamente esse conhecimento do que é ofertado pelas entidades, lá na cidade, lá no território. Então, de posse dessas informações, o segundo momento pode ser a atualização. Mas nesse momento, então, o que a gente quer é a consolidação de todas as informações que o cadastro prevê, pra ter esse conhecimento geral do que se faz, do que as entidades fazem na assistência social. Bom, qual é a orientação pros gestores, né, antes do preenchimento desse cadastro? O que eles devem fazer? Bom, o MDS reafirma que, assim, a etapa de preenchimento que a gente tá falando aqui, o gestor deve fazer. Quem é o gestor, né, gente? O gestor é o responsável pela pasta, pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Agora, o gestor é a figura, né, que representa essa secretaria. Quem realiza o cadastro são as equipes que compõem esse órgão gestor. Então, é importante esclarecer que quem realiza o cadastro não é o conselho, não é o CRAS, não são as entidades que devem preencher o cadastro, até porque esse cadastro, ele é acessado por meio de uma senha, que é utilizado CPF, né, é uma senha intransferível. O gestor tem essa senha, ele delega pra sua equipe, e essa equipe tá apta, então, a fazer esse trabalho. Um conselho que a gente dá, e a gente reforça isso o tempo todo, é que o cadastro exige um planejamento. É uma ação planejada. Não dá pra falar, ah, hoje eu visito a entidade, amanhã eu não sei qual que eu visito. Então, o primeiro passo é conhecer essa lista, conhecer bem o hall de entidades que você tem, né, você tem no município. Bater essa lista com o conselho, porque o conselho tem um controle, porque é o conselho quem faz as inscrições das entidades, então tá sempre conferindo se os dados que eu tenho aqui são os dados que o conselho tem, porque tem uma outra coisa, Carla, é que as entidades, elas são dinâmicas, essa coisa da inscrição das entidades, a atuação das entidades no município, ela não é uma coisa que tá dada numa lista, né. Então, tem a entidade entrando no campo da assistência, tem a entidade que, por sua vez, finaliza as ações e sai do campo da assistência. Então, encerrada uma inscrição, essa atualização precisa também ser feita no cadastro. Então, o conselho é, atividade de preenchimento é uma atividade planejada, então as equipes precisam estar atentas a isso. Só mais um detalhe é que as entidades estão nesse ponto, desculpa, na verdade, as equipes gestoras nesse ponto estão em momentos distintos, a gente reconhece, porque alguns municípios já iniciaram, outros já concluíram todos os cadastros e tem muitos municípios que ainda não fizeram esse processo. Então, a nossa chamada é para esses municípios, né, que continuem o engajamento e façam o cadastramento. Muita gente já iniciou e não concluiu, então nós chamamos vocês a continuarem o processo e nos colocamos bem de perto o e-mail, vou repetir o nosso e-mail, acho que a gente ainda nem falou, o e-mail da nossa equipe é redeprivadasuas, tudo junto, redeprivadasuas, arroba mds.gov.br e é isso que a Carla falou, a gente está ali, a equipe está à disposição e muito atenta a responder as dúvidas das mais simples, as mais complexas e aí a gente se coloca bastante à disposição. Bom, falando em dúvidas, né, Carla, é possível inserir ou editar informações das entidades depois que o cadastro está concluído? Não, depois que se aperta ali o botão finalizar, que é na terceira sessão, o sistema já entende que o cadastro está totalmente preenchido e não permite mais alteração, edição, adição de dados, exceto a primeira sessão, a sessão 1, que trata de uma relação mais da gestão com a sua rede, mais como que se dá essa organização da política em âmbito local. Essa sessão é passível de alteração a qualquer momento. Então, ela pode ser alterada, atualizada a qualquer momento. O cadastro está concluído, pode se alterar. Agora, a informação da oferta, do serviço que a entidade presta, se ele inseriu e ele finalizou, a gente já entendeu que aquele cadastro está pronto, já foi liberado para pagamento, então não é mais possível alterar. Depois, ele pode consultar as informações inseridas e no próximo momento, quando for o momento de se atualizar essas informações, vai se abrir novamente o cadastro. A partir do resultado da vistoria, essa entidade pode sair do cadastro? Se ela estiver com alguma irregularidade? Enfim, isso acontece também? Isso ainda não está previsto de se acontecer. O que, se o gestor identifica alguma irregularidade, no momento da visita que ele faz, isso pode ser, deve ser, inclusive, relatado no parecer de visitas, que ele tem que inserir no sistema, e aí a gente começa a se pensar um plano de reordenamento, de adequação dessa entidade. Esse plano deve ser feito com a entidade, o gestor da assistência e o conselho municipal, que se começa a pensar como que ele vai reordenar esse serviço e adequar esse serviço. A gente não quer serviço fechado, o cadastro não tem o sentido de punição, não é para punir a entidade, e sim para melhorar a oferta desse serviço para a população. Bom, só para reforçar, Miriam, qual é o prazo final aí para o preenchimento desse cadastro? Então, o prazo é julho, 31 de julho, para ser mais exata, e lembrando que esse é prazo para o programa Primora Rede, que é o programa de incentivo financeiro. O cadastro é permanente, o cadastro é uma resposta à legislação que já previa desde 93. Eu preciso que você repita o e-mail mais uma vez, só para se reforçar. O e-mail é redeprivadasuas.gov.br Bom, daqui a pouco a gente continua, nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltamos no próximo bloco com questões relacionadas ao preenchimento do Quimeias. Envie suas perguntas, nosso e-mail é tele.gov.br Os telefones da NBR são 0 operadora 61 37995198 ou 37995859 e pelo Twitter, arroba MDS Comunicação, sem cedilha e sem til. Até já! Estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje falando sobre o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, o Quimeias. Continuam aqui com a gente, Miriam Queiroz e Carla Mota. As duas são da Coordenação Geral de Acompanhamento da Rede Sócio-Assistencial Privada. Miriam, começo agora com você. Vamos detalhar então quais são as etapas de preenchimento do Quimeias. Muito importante essa pergunta, porque a gente precisa lembrar. O cadastro, ele está dividido em três sessões. São sessões que vão permitir um número muito grande de informações. Então, é bom que a gente fale de cada sessão, para que quem está nos assistindo e ainda está nesse processo inicial, compreenda o que se exige, por que estamos exigindo essa carga de informações. Bom, já ficou claro que o cadastro pretende alcançar um número muito grande de informações, inclusive conhecendo o detalhe do que a entidade faz. Quando a gente fala o que a entidade faz, a gente está falando então das ofertas tipificadas. A gente fala oferta, parece estar muito usual para nós, mas oferta é entendido como um conjunto dos serviços que a assistência social oferta. são serviços que estão todos na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, que foi dado pela resolução 109 de 2009, a resolução do Conselho, que esse documento traduz os serviços. Também o cadastro pode ter ofertas, que são do tipo programas ou projetos. E aí a gente está falando de resoluções também do Conselho, a resolução número 33, a resolução número 34. Então, quando a gente falar ofertas, a gente está dizendo do conjunto dessas prestações que as entidades podem estar desenvolvendo. Então, voltando às sessões do cadastro, a sessão 1 é uma sessão geral de informações que diz respeito a toda a rede do município. Quando a gente fala rede, a gente está falando dos serviços que são exclusivamente executados pelo poder público, e aí é o exemplo que a Ieda já tinha trazido no início, os CRAs, os CREAs. A gente está falando de serviços que são executados pela rede privada e, portanto, serviços complementares aos suas. E esse gestor tem que preencher informações desse conjunto de ofertas. A sessão 2, ele atraz um detalhamento do que é feito. Então, vamos ser mais concretos e dar um exemplo de um serviço. Uma entidade pode desenvolver o serviço de convivência, por exemplo. Então, na sessão 2, a gente vai até falar mais adiante, então é o momento em que essa pessoa que está respondendo o cadastro vai tratar das respostas referentes a esse serviço. Às vezes acontece de uma entidade ter muito mais que um serviço, né? Então, o trabalho vai se multiplicar um pouquinho, porque é necessário preencher quantas vezes for necessário. E, por fim, tem a sessão 3, que vai tratar de questões relacionadas ao financiamento e, ok. Uma outra coisa necessária, a observância, é quanto ao agendamento. Então, nós temos que lembrar que é um trabalho do gestor fazer um agendamento real com a entidade. É uma comunicação que se faz com essa entidade para marcar o dia dessa visita. A visita é uma etapa muito importante, a gente já disse. E existe o campo de inclusão de parecer de visitas. Então, além das três sessões, todas salvas, preenchidas e salvas. E, além disso, esses dois outros campos, agendamento e inclusão. Bom, também temos algumas dicas para tratar que são bem importantes, gente. Olha só. A sessão 1 tem algumas questões que, se não forem muito bem observadas, elas podem causar um erro. Uma outra questão que a gente precisa tratar é que esses erros, às vezes, ele vai ser mostrado no cabeçalho, algum tipo de informação. Então, é bom ficar atento. Bom, a primeira dica se refere à questão número 2, da sessão 1. Essa pergunta número 2, ela é uma pergunta bastante complexa. No questionário, aparece um quadro com algumas colunas e que é muito importante prestar atenção no que está perguntando nessas colunas. Ali vai dar para nós um conjunto de informações muito ricas. Então, olha só. A primeira coluna traz, descrita, quais são as ofertas possíveis de todo o município. Então, traz o serviço da proteção social básica, o serviço da proteção social especial de média e de alta complexidade. Na segunda coluna, na coluna à frente, o gestor vai ter que relacionar qual desses serviços é executado de forma direta. Então, ele vai ter que quantificar, por exemplo, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Você é executado no CRAS, então você vai marcar, se for um serviço, você vai marcar um. Lembrando, a gente não está falando nem de número de pessoas atendidas, nem de número de grupos de serviço de convivência, que são bem comuns para as pessoas que estão nos acompanhando, que acompanham o serviço. A gente está falando de número de serviço. Uma outra coluna vai detalhar quantas dessas possibilidades são desenvolvidas pelas entidades. E, por fim, uma última coluna vai dizer para a gente quais dessas ofertas são desenvolvidas por entidades conveniadas. Então, olha que tem um nível bastante elevado de complexidade para responder essa questão. Temos recebido bastantes e-mails e comunicado com alguns gestores sobre o preenchimento desse quadro, porque, assim, gerou por algum momento algumas dúvidas. Então, a gente está falando de forma bem detalhada, que é para prestar bastante atenção, a dica principal é que não se trata de grupos de pessoas. Mas essa só era a dica número 1. Nós temos a dica número 2. A questão número 8, ela também exige muita atenção do gestor, porque é cobrado dele que anexe um documento, que se chama Plano Municipal de Assistência Social. Se esse documento passar de 10 megas, pode dar problema. Vai dar, vai acusar um erro. Então, qual é a dica? Fracione o documento e mais de um anexo, se for necessário, o sistema permite quantos anexos for necessário. Ele só não deixa que passe de 10 megas. Mais uma e última dica. Os campos abertos, onde o técnico que está ali de frente com o sistema, ele precisa digitar a resposta, esse é um campo que exige um número reduzido, limitado de caracteres. Então, atenção, sintetize a resposta. Então, essa é uma dica, são essas dicas que a gente traz sobre a sessão 1. Carla, agora com você. Qual a importância das visitas às entidades para o preenchimento do Quinegas e se é necessário registrá-las no sistema? Explica para a gente isso direitinho. Pois não. As visitas a gente considera que é o momento mais importante de todo esse processo porque é uma aproximação mesmo desse gestor, dessa equipe técnica com as entidades. A gente sabe que são mais de 2.400 municípios que possuem entidades privadas, cada um com a sua realidade. Então, alguns municípios já têm um laço muito estreito com essas entidades privadas, outros nem tanto. Então, alguns municípios já visitam periodicamente essas entidades, mas outros municípios nunca chegaram a conhecer realmente, de fato, qual é o serviço que elas estão prestando. Então, nessa visita, é a oportunidade que o gestor e a equipe técnica têm de conversar com o dirigente, de conversar com os funcionários dessa entidade, de ver de perto qual é a oferta que ela está desenvolvendo ali naquele espaço, como que é esse espaço, né? De conversar com o usuário, ver qual é o grau de vulnerabilidade que ele possui naquele território, como que ele se relaciona com os outros serviços que são públicos, né? Se existe essa relação. Então, a visita é um momento muito importante mesmo, e ela tem que ser, sim, registrada no sistema, através do agendamento. Ele vai primeiro agendar dia e horário que ele vai visitar essa entidade. Quem vai visitar essa entidade tem que fazer esse agendamento. A gente recomenda que esse gestor, que esse técnico, entre em contato também com a entidade, para não fazer uma visita surpresa, porque, como eu disse, não tem esse caráter de punitivo, de punir a entidade ou de fiscalizar a entidade. Não é isso. É mesmo uma visita de aproximação, de reconhecimento dessa oferta, para a coleta desses dados. Então, faça um agendamento, comunique a essa entidade que você vai visitá-la naquele dia, naquele horário. Esse agendamento é registrado no sistema, feita a visita, se retorna, e tem que se colocar também um parecer de como foi essa visita. O parecer é um momento muito interessante, porque ele permite que esse gestor, que esse técnico, ele detalhe livremente como foi essa visita, porque o questionário é muito fechado. Ele traz opções de múltiplas escolhas, que o sistema já coloca essas opções ali. Então, no parecer, é um momento que ele tem de relatar coisas que fogem ao questionário. Observações mesmo pessoais dele, algum elogio, ou alguma crítica ao serviço que a entidade vem prestando, e também de relatar se ela está se adequando, se ela está adequada à política de assistência social. Então, essa visita é um dos momentos. O que a entidade pode fazer para facilitar a coleta de dados, por essa equipe que está fazendo essa visita? Os nossos materiais, os nossos manuais, eles são públicos, eles estão disponíveis no site da MDS. Além disso, sempre que nos enviam e-mails com dúvidas, a gente costuma enviar esse material também. Então, como as informações são um pouco mais complexas, principalmente no termo de infraestrutura, que pergunta a quantidade de cômodos que tem a instituição, a quantidade de materiais físicos que ela tem, e também no quadro de RH, tem perguntas mais específicas sobre CPF, identidade, cargo e ocupação de cada funcionário que lida com aquele serviço. Então, se a entidade já puder, e adiantando essas informações, facilita muito no momento da visita, porque são informações mais robustas. No sistema, na sessão 12, a gente tem um quadro realmente de RH que traz o nome de cada funcionário. Então, se no momento da visita, o técnico ainda tem que coletar aquelas informações, torna a visita muito demorada. Se a entidade já adiantar essas informações, o quantitativo de infraestrutura e de recursos humanos com todos esses dados, facilita bastante. Quem é que faz parte da equipe que faz essas visitas? É a equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência. Cada município tem uma estrutura, adequada, geralmente, a equipe de vigilância, se ele possui uma equipe específica para isso, ou quem o gestor designar para fazer essa visita. Um assistente social, um psicólogo, a equipe de referência que ele tem. Miriam, vamos falar, então, da sessão 2. Ela trata das ofertas de assistência social prestadas pelas entidades. Que ofertas devem ser consideradas durante o preenchimento dessa sessão? Essa sessão, então, como a gente está tratando aqui, é a mais robusta. A sessão 2 vai detalhar tudo o que é executado no serviço. Então, a gente falava de oferta e nessa sessão 2 é o momento em que essa equipe, designada pelo gestor, vai entrar no sistema, considerando que ela já fez a visita, trouxe as informações, agora é hora de sentar em frente ao computador e fazer o preenchimento. na sessão 2 é possível filtrar e fazer busca para responder especificamente a cada serviço executado pela entidade. Então, vamos novamente voltar a um caso concreto, dando um exemplo do serviço de convivência. Se o serviço de convivência é o serviço executado pela entidade, esse técnico vai se sentar e vai trazer todas as informações. Ele vai responder, na verdade, dois pequenos questionários. um questionário com quatro questões que são questões gerais da entidade e um outro questionário com nove questões relacionadas ao serviço. O que se responde? Infraestrutura, RH, questões relativas à acessibilidade, questões relativas ao horário de atendimento, frequência de atendimento. Então, são questões muito próprias do serviço. Como a gente dizia, a complexidade vai se dando à medida em que essa entidade desenvolva mais ofertas. E a gente tem muito isso. Uma entidade que pode desenvolver uma, duas, três, quatro ou mais tipos de ofertas. Então, dependendo do que se faz na entidade visitada, a volta e o preenchimento é realizado de acordo, os formulários de acordo com cada serviço. Carla, vamos falar então da etapa três, que é a etapa final, né? Isso. Então, quais são os passos para essa etapa? Enfim, qual a importância dela dentro desse processo? A sessão três é realmente a última etapa de preenchimento. Ela é bem pequenininha. Ela traz informações relativas ao custeio da oferta, como que essa entidade capta recursos, né? Para prestar aquele serviço. Questões também de monitoramento, se ela se relaciona, né? No território com outros serviços públicos ou não. E após preenchida essa etapa, ele salva, o gestor salva, a sua equipe salva as informações. A partir disso, abre um novo questionário que pergunta sobre a gratuidade daquele serviço. Ele vai responder se aquela oferta é prestada gratuitamente, porque isso é um dos precedentes. Para ser uma oferta sócio-assistencial, ela tem que ser totalmente gratuita. A entidade não pode cobrar nada do usuário. Ele respondendo que sim, que é gratuita, pode-se gerar um atestado de gratuidade. É um arquivo em PDF que ele gera, ele pode imprimir, deve ser entregue à entidade, esse atestado. Feito isso, preenchida essa primeira sessão, salva essas informações e depois de impresso ou atestado de gratuidade, ele pode finalizar. É um botãozinho finalizar que tem no final da sessão e aí o sistema vai entender que está tudo concluído. Eu gostaria aqui de ressaltar que esse sistema é muito dinâmico. A gente foi conhecendo também o funcionamento dele a partir da sua implementação, a partir do momento que ele foi ao ar, que todo mundo começou a preencher e muitas melhorias surgiram a partir daí, de sugestões dos gestores, sugestões da equipe técnica. Essa sessão podia melhorar um pouquinho e a gente vai acatando um pouco essas melhorias e vai fazendo aos poucos. Nessa semana, muito em breve, vai surgir uma nova melhoria que vai trazer esse botão finalizar um pouquinho para fora dessa sessão e que só vai permitir finalizar, apertar esse botão depois de tudo concluído, de tudo preenchido para evitar qualquer errinho. Então, se você apertou esse botão finalizar mas não está tudo concluído, entre em contato com a gente através do e-mail redeprivadasuas.gov.br relate o CNPJ da entidade, relate que você finalizou a sessão sem estar tudo concluído, que a gente vai reverter essa situação e você vai conseguir dar prosseguimento ao preenchimento. Então, se houver problema é só entrar em contato. É só entrar em contato. Tá certo, então daqui a pouco a gente continua. No próximo bloco nossas convidadas vão responder as perguntas enviadas por você, telespectador. E ainda dá tempo de participar. O nosso e-mail é o tele.mds.gov.br Os telefones da NBR são 0 operadora 61-3799-5198 ou 3799-5859 e pelo Twitter arroba-mds comunicação sem cedilha e sem tio. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí! Estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O tema de hoje o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social Quineias Neste último bloco responderemos as perguntas enviadas por você telespectador. E para esclarecer as dúvidas contamos com a ajuda das nossas convidadas a Miriam Queiroz e a Carla Mota. As duas são da Coordenação Geral de Acompanhamento da Rede Socioassistencial Privada. Bom, eu tenho aqui uma pergunta da Eliane Vera Cruz do Oeste no Paraná. Ela é da Associação de Proteção à Maternidade Infância e Família. Miriam, você responde A inscrição da entidade fica suspensa se não houver um profissional de assistência social entre seus funcionários? Bom, Eliane agradecer a Eliane pela participação por estar nos assistindo. Eliane, o tema da inscrição é um tema seria um outro tema mas a gente agradece a pergunta e vai responder com certeza. A inscrição das entidades ela é feita ela é da responsabilidade dos conselhos né, por quê? Porque o conselho é que está próximo a essa entidade conhece o que ela faz então cabe ao conselho a visita técnica à entidade o conselho tem outros instrumentos que são o plano de ação da entidade relatório de atividades que o substanciam a fazer essa avaliação. Então Eliane para nós aqui do governo federal não adianta te trazer uma resposta que seja bem generalista e que não dê conta de avaliar o seu caso bem especificamente. Então olha só por exemplo tem serviços que a equipe técnica não vai ter a exigência de um assistente social tem outros que é fundamental então por isso que a gente fala não adianta daqui do ministério a gente dar uma resposta para você. Eu peço que você procure oriento na verdade que você procure então o conselho converse com ele você também pode ter acesso a legislação que trata da inscrição que é a resolução do conselho nacional de assistência social resolução número 14 de 2014 que vai trazer todos os pontos que são olhados pelo conselho na hora de fazer uma inscrição. Então a questão do recurso humano na entidade é uma questão que é uma obediência à regra estabelecida pela política mas tem que ser visto caso a caso porque inclusive é previsto nessa resolução um plano de adequação que o conselho pode fazer tratar com a entidade e aí a partir daí fazer esses arranjos para conseguir adequar a oferta porque a gente não tem intuito de fechar nenhum serviço mas sim de adequá-los à normativa mas claro com o apoio com o suporte da equipe gestora também que pode dar essas olhadas essas orientações então essa conversa próxima com o conselho é o mais adequado. Bom, agora a gente tem a pergunta da Maria aqui de Brasília ela faz o seguinte questionamento quem é responsável pela formação para o preenchimento do Quineas? O CRAS ou o CREAS? Atualmente como é feito? Carla, por favor. Olá, Maria. Bom dia. Essa formação na verdade nenhum nem outro o CRAS e o CREAS se tiver uma outra equipe mais ligada mesmo à gestão municipal deve ser essa equipe que deve preencher o cadastro o CRAS e o CREAS já possuem lá suas atribuições que não são poucas então desviar esses profissionais para o preenchimento do cadastro não seria o adequado as formações o que a gente costuma fazer? A gestão estadual ela tem essa prerrogativa de orientar os municípios nesse momento como aqui no DF já é uma outra questão a gente recomenda que entre em contato conosco com o MDS inclusive no momento que o sistema foi ao ar a gente fez uma rodada de capacitação com os técnicos do Distrito Federal a gente está em contato estreito com eles então a gente pode dar essas orientações pertinentes entre em contato conosco que a gente orienta sobre o preenchimento Bom, agora eu tenho uma pergunta da Maria das Graças de Aparecida de Goiânia Miriam, você vai responder tem uma entidade que não está no CINEAS ela tem inscrição no Conselho e faz serviço de convivência como posso incluí-la no Cadastro Bom, então essa entidade que tem a inscrição válida no Conselho com o serviço nesse caso o serviço de convivência cabe ao gestor fazer a inclusão dessa entidade nova o sistema tem um campo específico para a inclusão então seguindo o caminho incluir a entidade nesse campo é necessário então uma prévia comunicação com o Conselho para coletar as informações sobre essa inscrição na verdade a inscrição no momento da inscrição o Conselho coleta uma série de informações que para o gestor que está fazendo o cadastro são de suma importância dados do gestor da entidade na verdade do diretor da entidade várias informações que tem nesse processo de inscrição elas têm que ser migradas para o sistema e ao incluir então tem dois passos bem importantes um é incluir a entidade e após incluir a entidade preencher todo esse rol de informações é necessário incluir a oferta então é nessa hora que o sistema permite escolhas então é bem tranquilo ele vai escolher o nível de proteção e vai escolher o nome do serviço que ela executa e a partir daí há o preenchimento exatamente dos detalhes dessa oferta Bom, agora eu tenho uma pergunta aqui da Lucélia Soares de UNAI, Minas Gerais sou assistente social e estou em dúvida acerca do diagnóstico do território o que seria isso? Carla, você responde? Pois não o diagnóstico do território ela não informou qual é a sessão que tinha não provavelmente essa entidade possui se a gestão possui um diagnóstico do território é realmente o reconhecimento de como se dá esse território e quais as necessidades dele em termos de assistência social onde estão localizados os focos onde é mais vulnerável onde precisa ter mais aparelho da política de assistência social isso seria um diagnóstico poderia estar dentro do plano municipal de assistência social e também uma entidade ela pode fazer um diagnóstico para ver qual é a sua abrangência até onde ela vai atender quais bairros ela vai atender e isso ela consegue perceber através do diagnóstico Bom, a dúvida da Ana Lúcia dos Reis ela não disse de onde é temos dificuldades no que diz respeito a inserir a documentação é necessário mesmo inserir a documentação digitalizada? É, Ana Lúcia muito obrigada pelo envio da pergunta Ana Lúcia o cadastro ele está pronto com mais funcionalidades do que o que a gente está dizendo aqui então na aba no menu tem o campo documentos esse ainda não é um campo obrigatório a gente ainda não está orientando sobre inserção de documentos da entidade a gente está no momento de preenchimento das três sessões de inclusão de serviços novos de entidade mas ainda não é o momento de inclusão de documentos o único documento que é de exigência obrigatória é o plano municipal de assistência social e aí a gente volta a dar aquela dica esse documento não pode passar de 10 megas e aí se isso acontecer fraciona o documento então qualquer outro documento ainda não é cobrado para inserção no que meias só interrompendo a dúvida agora vem lá de Cuiabá Mato Grosso Sueli Martins Carla ela faz o seguinte questionamento identifiquei algumas entidades que não tem mais atuação na assistência social e estão no que meias posso excluir você pode solicitar exclusão através o gestor municipal ele pode a sua equipe ele pode inserir novas entidades novas ofertas porém a exclusão só quem faz o MDS para isso entre em contato conosco através do e-mail redesprivadasuas arroba mds.gov.br para que a gente execute essa exclusão é necessário que a gestão nos envie um ofício relatando o CNPJ nome da entidade e quais ofertas deseja excluir porque pode ser que a entidade realmente não esteja mais funcionando no âmbito da política tenha sua inscrição cancelada no conselho então a gente vai excluir essa entidade do sistema agora se ela presta mais de uma oferta e por ventura apenas uma dessa oferta não está mais em funcionamento a gente vai excluir apenas aquela oferta que não está mais em funcionamento e vai manter essa entidade no sistema então necessita desse ofício e também muito importante a gente não está realizando exclusões sem esse passo que é algum documento ou a resolução do conselho ou uma declaração um documento do conselho que ateste que ele está ciente dessa solicitação de exclusão que ele está sabendo disso que ele autoriza se não tiver esse documento pode ser também que o conselho assine o mesmo ofício que o gestor que a gente também aceita então precisa do ofício do documento do conselho atestando e solicitando a exclusão Bom, a Soraya Cardoso de Itaguatinga aqui no Distrito Federal Miriam tem o que inserir no campo recursos humanos todos os funcionários que trabalham na entidade? Bom, Soraya essa pergunta é interessante quando a gente falava do rol de funcionários a gente está falando das pessoas envolvidas no serviço como a gente tem entidades que são totalmente de assistência social e a gente também tem um conjunto de entidades que não são de assistência social mas que tem ofertas de assistência esse caso nesse segundo caso a exerção é das pessoas que estão envolvidas no serviço porque a gente pode ter por exemplo uma escola e que tem um monte de professores e não estão envolvidos com uma oferta específica de assistência social então repare é para inserir os dados de quem trabalha com o serviço de assistência social Bom, a gente tem agora a pergunta do Marcelo Oliveira lá do Rio de Janeiro Carla, você responde o MDS faz capacitação local para o preenchimento? Pois bem no ano passado nós fizemos uma rodada de capacitações em alguns estados do país esse ano ainda não estamos realizando essas rodadas mas é bem possível que realizemos nos principais estados mas veja bem as capacitações que fazemos elas se dão no nível regional então geralmente a gente entra em contato com a Secretaria de Estado mais voltada a política de assistência essa Secretaria chama os municípios que possuem mais entidades ou os municípios de seu interesse e a gente faz uma capacitação mais generalizada porque realmente é muito dificultoso a gente atender a municípios individualmente então caso haja interesse de alguma Secretaria entre em contato conosco que vemos a viabilidade também em muitos eventos que participamos tratando mais de temas gerais da rede privada e a rede suas enfim a gente também busca fazer uma capacitação mais pontual sobre o Quinez sempre seria esse tema nas viagens que fazemos Bom, agora a pergunta vem de Porto Alegre Rio Grande do Sul Mônica Vieira concluir todos os cadastros mas o status de vínculos suas e recomendação do caráter nacional continua em preenchimento devo preenchê-los também? Então, essa etapa do cadastro a gente tem o preenchimento do detalhamento da sessão esse aí é o que o gestor tem que estar atento esses outros dois campos eles são de preenchimento do gestor federal então do MDS que também não vai ser feito agora então após a vigência do programa Primeira Rede em julho e após a inserção de informações no cadastro vai ter o momento então de consolidação das informações e é aí que o Ministério vai preencher esses campos Eu queria complementar um pouquinho essa resposta porque esses dois o vínculo suas e reconhecimento são níveis realmente de reconhecimento da entidade da oferta no suas só que para a gente ter esse reconhecimento é preciso que a gente comece a avaliar os dados que foram inseridos no cadastro esse não é o momento ainda esse é o momento de preenchimento cumprir essa etapa o cadastro vai fechar e a gente vai começar a avaliar esses dados então a partir daí que a gente vai começar a atribuir esses níveis o reconhecimento muitos municípios realmente estão fazendo porque ele está disponível pode se reconhecer a oferta? pode mas isso não é necessário não vai tornar o cadastro concluído ou não para a gente nesse momento não vai fazer tanta diferença então quem fez não se preocupe não tem nada errado não tem nenhum erro nisso agora quem não fez não é necessário que faça nesse momento vamos aguardar a avaliação das informações primeiro tá certo bom José Carlos da Cunha São Paulo finalizei a sessão 3 antes de preencher tudo e agora não consigo concluir o cadastro o que posso fazer? Carla então é como dito entre em contato conosco através do nosso e-mail é rede privada suas arroba mds.gov.br sempre informar a gente no momento de mandar dúvida para facilitar a nossa orientação o CNPJ o nome da entidade o relato se for algum erro no sistema tirar uma cópia da tela um print de tela e nos enviar também porque aí a resposta vai ser muito mais rápida então caso você tenha apertado o botão finalizar sem a conclusão de todas as sessões entre em contato conosco informe o CNPJ o nome da entidade que a gente solicita a reversão Miriam Maristela Dias de São Paulo a entidade não quis fornecer todas as informações no momento da visita o sistema aceita que eu deixe em branco algumas questões? não é possível o sistema ele trabalha em sessões cada sessão só é salva se forem respondidas todas as questões então nesse caso se a entidade não forneceu algum tipo de informação a gente tem sempre que ir pela questão do diálogo não há outro meio porque a entidade ela não é obrigada a informar nem nada ao gestor porém a gente está falando aqui de uma questão pactuada de responsabilidades com o sistema único de assistência social de responsabilidade com a política que é executada então esse gestor ele tendo uma habilidade de levar a informação para aquela entidade de tratar da importância que é o preenchimento do cadastro inclusive para a entidade porque o cadastro ele é uma segunda forma de vinculação da entidade aos suas a primeira forma é a inscrição a segunda é o cadastro então é necessário esse jogo essa conversa para explicar porque eu acredito que se a entidade tiver bastante informação e conhecimento da importância do cadastro ela não vai negar informações bom agora pergunta de Fortaleza Ceará Aparecida Costa Carla você responde existe algum comprovante de que o cadastro da entidade está concluído no Quileas? não isso no momento que o sistema foi feito isso não foi pensado então não existe uma certificação uma declaração nada de que seu cadastro está concluído existe sim um atestado de gratuidade como eu disse é o que o gestor preenche ao final da sessão 3 onde ele atesta que aquela oferta é gratuita se você já teve uma visita realizada para fim de preenchimento do Quinesse pode solicitar esse atestado ao seu gestor porque ele já tem agora não existe nenhum comprovante de que o cadastro da entidade está concluído bom tem uma pergunta agora sobre o atestado de gratuidade é da Regina Soares de Lhéus o atestado de gratuidade pode ser emitido após a finalização do cadastro? então a partir dessa nova melhoria que em breve vai estar disponível talvez essa semana sim ele vai ser possível de ser emitido a qualquer tempo enquanto isso como ele gera um arquivo PDF estava gerando um arquivo PDF vai continuar acreditamos que no momento que o gestor emitiu esse atestado ele salvou ou imprimiu então ele está disponível na Secretaria Municipal se você realmente já teve essa visita realizada e seu cadastro está concluído pode procurar o gestor que receberá o atestado de gratuidade bom, agora a gente tem uma pergunta de Curitiba no Paraná da Rosângela dos Santos se a entidade presta a mesma oferta em unidades e condições diferentes por exemplo presta serviço de convivência e fortalecimento de vínculos em uma unidade o imóvel é próprio e na outra ele é alugado qual dado ela vai lançar no sistema? então nesse caso é necessário duplicar a informação então é como se ele tivesse dois serviços porque tem características muito distintas o profissional que está ligado a uma oferta ele precisa ser preenchido no cadastro e o profissional que está ligado a outra às vezes tem características da população que está envolvida no atendimento tem características distintas então é para inserir duas vezes um outro exemplo que clareia essa pergunta é também nos serviços de acolhimento para criança na modalidade de casalar então você tem um serviço de acolhimento no município mas você tem três unidades distintas as crianças não são as mesmas então é pareceria três vezes e o sistema ele apresenta o endereço dessa unidade de prestação então isso facilita inclusive na hora do preenchimento bom então eu quero agradecer a presença de vocês duas Miriam Queiroz Carla Mota muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade muito obrigada a gente que agradece bem nós ficamos por aqui o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR lembrando que dúvidas sobre o tema assistência social podem ser esclarecidas pelo 0800 707 2003 uma boa semana para você e até a próxima a próxima